Opa, sejam bem-vindos com mais um vídeo de hoje, estamos aqui com um novo jogo que eu gosto, é, eu sei, é, você odeia o simuletor, não é, sim, exato, mas esse daqui é uma exceção, esse daqui é muito doido, mas estou aqui com o Cheo, falei, Cheo, ô, aê, 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 falei wave, hein, falei wave, né, oi, 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 oi É o seguinte, é isso mesmo, você está vendo esse título aí, eu vou fazer a doideira, aí vai vir uns negos no comentário, caraca, se eu fosse, velho, se eu fosse, ele nem gastava escova, cara, eu tenho que fazer o Dibre e tal, o Discord, então se você quiser participar do teu, vai no Discord, então é o seguinte, vamos lá, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar mais dois pets, cadê, cheio, manda o trad, esses pets que eu comprei, só que eu deixei com o Cheo, porque ele foi formar ontem à noite, manda os pets, velho, caraca, como assim, velho, como assim, o cara roubou meus pets ontem à noite, só pra formar. Olha isso aí, véi Três pets, três Três pets lindos de novecentos e poucos robux Vai, 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 vai Manda os pets, manda os pets, manda os pets Esses pets, olha É sério o que, mano? O cara foi roubado na carinhadora, véi Se eu for que eu instore aqui nesse jogo E se eu vim aqui no rap, é esse daqui, ó De novecentos e cinquenta robux, cara É caro, mas do mesmo jeito eu vou comprar mais dois Pra ficar um kit de dois De cinco, ó, de cinco Então vai ser doido, calma aí, calma aí Calma aí O senhor tá doido pra ganhar uns pets, véi Beleza, ó, então você pode ver que eu estou aqui com três Muta aí, senhor, mute aí, rapaz, eu só vou explicar Os barulhão, véi, cara, mano, tiroteio Então é o seguinte, eu tô aqui com três pets Esses três pets aqui que eu mostrei aqui no story Que ele custa novecentos e cinquenta robux É muito caro, vamos fazer a conta aqui Ó, se eu abrir a calculadora aqui no PC E for somar novecentos e cinquenta Vezes três, no total daria Dois mil e setecentos e cinquenta robux Só nesses três Vamos colocar aqui, então Novecentos e cinquenta Vezes cinco Daria quatro mil e setecentos Eu vou gastar, mano, eu vou gastar quase cinco mil robux Só em pet, cara Velho, você estava pedindo muito essa série De gastando robux com coisas aleatórias Coisas doidas Então tá aí, velho, sério Então, vamos lá Eu vou comprar esses pets Então não esquece de se inscrever no canal Ativar a notificação E deixar o like que isso vai ajudar bastante Vamos lá que isso vai ser Vai ser louco Vamos lá, vamos lá, vai Caraca, todo mundo com overbode Bom, eu aqui com esse overbode De pedaço de paleta Pedaço de pau Mas, ó, beleza Eu tô aqui com os três pets E tá os doidos ali atrás Passando ali e tal Beleza Show, show, show Fala aí, show E aí, o que você acha de eu Comprar esses cinco pets? Gargando pra ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Mas, o que você acha? O que você acha? Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu sou um hater E eu vou comentar no meu vídeo Que eu vou postar agora Que eu tô postando agora Ele é um podre porcaria Bostão Que gastou cinco mil robôs Cinco pets podres Um jogo que vai falir Daqui a pouco Que é simulato O que você responderia? O robôs é meu ou seu? Eu faço sorteio Se você perguntar Por que você não dá pra mim? Eu faço sorteio lá No meu grupo do Discord Então, se você quiser participar Entra aí, beleza? É bem fácil Você clicar lá na reação Pronto, beleza? Já lá explica Mas, no caso Isso aqui é uma curiosidade muito legal Que eu sei que ninguém vai gravar Eu nunca jogo simulato Eu também nunca gasto roubo Na verdade, eu gasto sim Mas... É difícil Se lasque Só aproveita o vídeo aí E vamos comprar esses outros dois pets aqui Vamos lá Já comprei um Vamos comprar cinco Que a gente vai ver a velocidade dele Rapper, beleza Esse pet vai ficar por 12 dias aqui Então é muito tempo Então... Eu sei que em 12 dias Esse jogo aqui nem vai existir mais Mas do mesmo jeito Vamos lá Vamos equipar aqui Vou equipar mais um Equipado cinco, cara Ô, cheozinho Olha isso aqui, cheozinho Olha isso aqui, cheozinho Véi Olha isso aqui, velho Olha aqui, Wave Olha isso aqui, mano Caraca Vou dar só... Véi, tá até travando, velho Caraca Bora lá, bora lá Tá até travando, velho Ó, vou pegar meu vaca aqui Que meu vaca é de cinco milhões Eu tô muito avançado nesse jogo E o show tá muito avançado Então, se liga Vou dar só um clique E vou... Aí, mano Já foi, tá ligado Tipo, tem um delay do servidor Se não fosse Eu já clicava aqui Já clicava aqui, tá vendo Tem um pouco de delay Aí eu já clico aqui Depois já clico aqui Então tá muito rápido, cara E inclusive vou ver a vida dele Ó, a vida dele é mil e cem É muita vida Então, realmente Se você quer comprar um pet Bom, deixa eu mostrar a especificação aqui Porque muita gente vai pedir Mano, tá lagando demais Esse jogo, ele laga muito Então, se a gente for ver especificar Falando dele aqui, ó Especificações Cinco de tempo, né 5.32 E aqui de dinheiro Dá 2.08, né Então, é muita coisa Se eu for comparar aqui Com o meu pet Que é o meu segundo Ele dá 3.16 Dá 1.54 Eu acho que quem manja do jogo Eu sei que muita gente não joga simuleta Aqui que tá no canal Joga Shadow Break Mad City e tal Mas esse jogo aqui Simuleta também é bem legal Tá um unboxing simuleta também É bem interessante esse jogo, tá? Se você quiser jogar um simuleta legal É bem doido Tá, respondendo a uma questão também Que eu acho que muita gente vai ter dúvida Como é que tem Overboard, né Overboard também é muito louco Eu sei que muita gente gosta, né Então, é o seguinte Aqui, ó Você vai fazer missão desse cara Você vai aqui Pá Aperta é Fala com ele Fala com ele Você vai ter que matar esses bichos aqui Aqui em cima fala Aqui fala Você tratou e tal Beleza Aí se você fazer as 15 missões dele Aí você faz desse cara aqui, ó Aí ele vai desbloquear Outras 15 missões Você faz, você vai ganhar Overboard E você só aperta a X, beleza? É só fazer as duas missões desses caras Que vai ficar tudo bem Vem aqui no level 8, pô Caraca Tô level 7 ainda, véi Foi mal Não dá ainda Ah, pô Pô Então, quando liga o Overboard O cara ganha um Mais que o gratuito É, então Interessante isso Porque aí você vem aqui Overboard e tal E ganha as skins Eu consegui essa aqui Eu já consegui essa aqui O alien Eu não peguei ainda Não sei porquê Mas tá bom Mas desbloquear as skins Pra ver fazer missão A brincar É Exato Ó, o boss spawnou aqui Vamos dar uma olhada Se vai ser bem rápido O boss é bem forte Então É, vamos clicar aqui pra ver Ó, já cliquei aqui Sem Na verdade é um pouco rápido Se todo mundo juntar Mesmo se eu tentar fazer isso aqui sozinho Não vai dar muita coisa Não vai ser tão rápido Mas tá muito Ó, já tá em 90 Caraca, tá aí Velho, tá Ó, tipo É uma contagem 85, 84, 83 Tá muito rápido Então Literalmente Se você entrar nesse jogo E ver que tentava Você não vai conseguir fazer isso Porque é isso aqui Que a gente tá fazendo É coisa doida Então tá bem rápido, né Não é não, xiu Tá bem Tá muito rápido, cara Tá muito doido Xiu, desmutei, velho Não, velho Quando eu explicar Caraca Aí, já tá em 57 Tá muito rápido Olha isso aqui, ó Desce, mas você vê aqui, ó Mano Vê se não combina com meus domins Não é não, xiu Combina com meus domins aqui Se você se pet Não combina É, pra play É, pra play 5 milhões Aí, ó Com um vácuo de 5 milhões ainda O negócio tá sensacional aqui Tá doido Tá muito doido Beleza, já tá quase morrendo aqui Vamos só esperar um pouco Eu já tô com 1 milhão e 400 É muito fácil, né Eu comprei As gamepads desse jogo tudo Só pra mim, assim Pegar level rápido Eu joguei isso aqui só um dia E já tô praticamente quase zerando Eu cheio, então É, tá fácil Não é difícil Se você for jogar assim Uns 3, 4 dias Você vai conseguir zerar de boa Aí quando você mata o boss Drop um backpack aqui Um balzinho pronto Você pega e Beleza, ó Vamos dar céu aqui Pegar aqui o nosso baú, né No caso aqui Beleza, vamos lá Vamos lá E foi, ó lá Aí você vem aqui no shop Se você quiser comprar pet, né Se você não tiver robô Que se causa Vem aqui e tal E aqui você compra, ó Beleza, bem simples também É só isso, tá ligado Eu só queria mostrar esses 5 pets Que eu comprei Pra não deixar a batida aí também Vou aqui no teletransportador E vou lá na área 51 Que é a área que é mais forte Que eu tenho até agora Que demora, né Praticamente eu tô level 7 Então demoraria pra me matar Ó, aqueles lá, ó Aqueles lá Que mais demoram pra me matar No caso do meu level Então se eu dar um clique nele Com esses pets Eu já detono eles, tá ligado 2 mil vai super rápido Então é muito forte Esses pets aqui É muito doido É sinistro Beleza, vou continuar matando aqui Tá o tranquilaço É muito rápido Então Não tem nada Que a gente falar É louco Então eu espero que você tenha entendido aí Mostrado esse pet aí Muita gente tem curiosidade Ah, como é que é o pet, né Não tem como eu comprar Como é que fica Como é que é a especificação Então tá aí mostrado Bem legal também Ele aí bem forte Vocês mandarem ideias aí De Game Pass que eu posso comprar Porque sério Eu tô com alguns robux aqui E eu tô fazendo vários sorteios Lá no Discord Mas tem até que tá sobrando bastante Então eu quero pedir pra vocês Me darem ideias de Game Pass Que eu posso comprar E mostrar que vai ser muito legal Então qualquer um, cara Só não vai pedir uma de 40k, né Não vai pedir a do BBB lá Daquele lado de mim Também não vai pedir do Pet Simulator Que é aqueles pets infinitos Porque também já dificulta um pouco, né No orçamento aqui, tá ligado Mas pede aí uma Game Pass Que você tem curiosidade de ver Que seja entre a faixa de 3 a 5 mil, ok Isso vai ajudar bastante Se você tiver alguma ideia De alguma Game Pass Vai mandar do seu jogo também, né Pelo amor de Deus Mas é tipo Esses pets são muito bons Você pode ver que eu só vou clicando aqui Ele já vai destruindo tudo, tá É muito bom Quem tiver curiosidade E quiser saber como é que é Esse pet, né Que eu acho que é o melhor desse jogo Agora você tá aí Tirando a sua curiosidade, né É legal Eu gostei muito desse jogo É um dos jogos mais viciantes Só que eu acho que eu gastei Meus Robux a toa, tá ligado Eu tenho certeza, na verdade Porque Simulator não vai pra frente, cara Eu não recomendo você comprar Game Pass Em nenhum Simulator Mas se você gosta aí Já é da sua parte, beleza Então, bora Beleza Aí você me pergunta Qual Game Pass eu devo comprar Nesse jogo se eu quiser jogar Na verdade Se você não tiver Robux Eu não recomendo você Nem comprar nada, tá ligado Se você quiser comprar pet Não compra nada de pet Nada disso Se você tiver um Robux E realmente gosta de Simulator Se você quer jogar Simulator O que eu recomendo você comprar Isso daqui, ó X-Ecto Tokens Que é duas vezes money É praticamente duas vezes coins Isso aqui é muito bom E ajudou muito eu formar Você pode ver que eu já tô aqui Com 1.900.000 É muito rápido Eu farmo muito rápido Ontem à noite eu nem joguei Tipo, eu entrei aqui agora Só pra gravar e tal Você vira que o Rocheu Mandou o pet pra mim Mas você pode ver que eu só comprei Eu comprei todos, na verdade Porque eu gosto de comprar tudo Pra miserar logo o jogo e tal E mostrar aqui pra vocês Pra não ter demora Pra eu gravar rápido, tá ligado? Então você pode ver aqui Que eu tenho 450 Esse daqui é o que eu recomendo Você comprar Se você não tem tantos albux E quiser um Game Pass top, beleza? Legal, mano Eu espero que você tenha entendido aí Gostado, Taos É simplesmente isso Eu tava aqui na empolgação Jogando aqui de boa, Taos Mas aqui eu não posso entrar ainda Mas é muito rápido Mano, olha só O negócio é lindo 5 pets sinistraço Vamos clicar aqui, ó Pô, tá louco, velho Tá muito doido Eu também não tinha vídeo pra hoje Então eu decidi postar isso aqui Porque, é, cara Então eu espero que você gostar daí Não deixe de esquecer De deixar o like Se inscrever no canal Ativar a notificação Que isso ajuda bastante E bora Até amanhã Fui, tchau Tchau, tchau